Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Cá estamos aqui no Versus Youtuber, junto com o Pedrinho Oi pessoal, que é o Pedro aí, bem-vindos a mais um vídeo do Pocão, e aí Pocão, tudo bom mano? Mano, to o melhor impossível, uou E Pedrinho, se a galera gosta de Versus Youtuber, eles querem Versus Youtuber toda semana aqui no canal O que eles tem que fazer? Deixar o like, o favorito e compartilhar nas redes sociais, é isso aí mano Então é isso galera, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo E presta atenção porque essa partida foi épica Galera, cá estamos aqui e olha só que maravilha galera Nós vamos defender o monarquinho da galera e nós vamos focar no Tulhão, Pedrinho É sem dó no… como que é os nomes lá? Authentic Boimes Authentic Boimes Meu deus, quanta ovelha, meu deus É a família Restart, to brincando Mano! E eu voaaaiiii Tô quebrando aqui mano Mano, aqui ó, já tenho calcinha Eu não peguei nada de armadura por enquanto Ô, peguei um machado violento hein Caraca mano, eu vou de machado Pedro Eu peguei a espada violento também Eu vou de machado, meu machado tem sharpness 3 O meu tem sharpness 30 Caraca! Imagina, imagina Talanzão hein moleque Aqui ó, ó Tô tentando ver o que que vai tá Mano, eu tô frenético aqui Porque o importante é que importa Peguei capiroto O importante é que importa Peguei capiroto, Pedrinho Ah, GG, GG GG, GG GG, GG Pode, pode, pode Mas ativa capiroto e comba sem dó É, mas primeiro tem que vir a armadura pra mim Que a armadura não veio Autêntico, por favor, não me expulse do AP Imagina, que então assim Você tá com o petróleo de Dima já? Ó, o machado AP precisa nerf também É sim, sim, sim Preciso de capiroto Calma Opa, enderpearl, enderpearl Isso, mais um pouquinho bom Mas tá vindo coisa boa já É bom O meu ainda não Eu não tenho enderpearl Menina, tá atrapalhando eu aqui ó Olha a menina atrapalhando eu aqui ó Ainda bem que ela não me viu Traz ela pra cá não, Pedrinho Eu vou ficar fugindo dela Foge, foge Senão ela vai pegar os meus itens Calma Calma aí, Pocão, Pocão Não veio capiroto pra mim Ai, o Bob tá ali, mano Calma A última, a última look Mano, eu tô sem armadura, véi Ah, consegui peitoral Consegui peitoral pra você Nossa, tô, tô no I wanna love you Every night Mano, tô defeito, véi Tô no efeito dos tóxicos Aqui, aqui, Pocão Pocão, Pocão, Pocão Pocão, 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 Pocão Aqui, 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 aqui Pega, pega ali ó Ali atrás, ali atrás, ali atrás Atrás, atrás, isso, isso Ai, o Bob Ai, vou morrer Meu Deus do céu, quase que eu morri Mas fiquei com pouquíssimo de vida Ai, Pedrinho Já tô praticamente pronto Tá pronto, beleza, beleza Pera, só Onde que é a nossa base? Cadê? É ali em cima É, tá Não, é ali ó, ali O Versus Tuber tá ali Eu só preciso descarregar Descarregar assim ó Que é mais fácil pra descarregar, entendeu? Ah, sim Mano, eu tenho poção pra restabelecer os Paranaui, véi Ai Vai começar 24 segundos, Pocão Mano, cadê tu? Vem aqui, vamos nos encontrar aqui, véi Nossa senhora Fiquei preso aqui Cadê tu, Pedrinho? Fiquei preso, fiquei preso Aonde, mano? Aqui numa... numa... numa cercona Caiu... a bigona Aí, cadê você? Aqui, 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 aqui atrás ó Tá, tá Vamo, 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 vamo Mano, vou comer capiroto Tá, vem, 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 já segue, já segue Vem Ó, vou jogar Ender Pearl Vai, Pedrinho, vamo, 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 vamo Vai, 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 vai Vou jogar Ender Pearl, vou jogar Ender Pearl Vai, 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 vai Eu não tenho Ender Pearl, lá Mas tô indo, véi, tô indo Tô indo Calma, calma Tô indo pra Eneticão Tô chegando, Pedrinho Tô matando, tô matando Tô chegando Vai, vai, comba, comba Comba, comba Comba o Authentic Boimes Comba o Authentic Boimes Morri Ele me deu 2 hits, cara, morri Mano, tô combando os caras sem DOT Não morre, Pocão, não morre, não morre Aqui, ó, 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 ó Vem, vem, vem Calma, calma Tô me combando muito, mano Caraca, me combaram muito, Pedrinho É, eu também me combaram pra caramba Mano, mas a gente deu prejuízo? Deu, deu, deu Deu prejuizinho Vai Ó, vou Tô tentando matar, tô tentando matar Tô tentando matar Tomei uma maçãzinha Tá, calma Meu Deus, eu tô sem pitoral agora Nossa, vai ser difícil, sem Pocão Não, não vai ser, não Mano, só coma aqui, ó Ih, tô no monarque, velho Caraca Bugou a minha enderperola, velho Que merda Tu foi no outro lado? Tu foi no outro lado? É, mano Ih, Mayberg Calma aí, calma aí então Pocão Tem uma espada ao pepiz nerf aqui pra vocês, você quer? Mano, não, não Coma tu, coma tu, Pedrinho Coma tu Tá, vou jogar uma... Ai, meu Deus O cara aqui tentando me matar Matei, matei o bagulho Tô combando o Authentic Boimes Tô combando o Authentic Boimes Tô combando o Authentic Boimes Tô combando todo mundo Boimes, o Boimes Tô indo, tô indo Calma Aqui ó, tamo combando, Pedrinho Tamo combando Sem dó Aqui ó, desculpa, Tulhão Eu cuido do Sheikão, mano Vai Vai, 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 vai Eu só tô aqui quebrando as armaduras do povo, tio Mata, mata, mata o pessoal Que eu vou matando o Authentic Boimes Calma, calma, ele voltou, ele voltou Caraca, ele é muito fraco Ele tá dando muito pouco dano Mano, mano, vai, vai Caramba, morri Morri, perdi Os gente de vida, os gente de vida estão atacando o nosso Mano, mas calma Calma, que tudo se resolve Eu vou comer outra maçã e tô indo lá, Pedro Vai Tem tanta maçã assim? Dá uma pra mim Cadê tu? Calma aí, eu vou matar uma pessoa aqui Vem, Pedrinho, atrás, vem, vem, vem Matei, 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 matei Vem, Pedrinho Boa, boa, aí sim, aí sim Tô com o Strange, agora a gente tem que ir, que tá tirando 10 de dano A cada nosso Ender Pro, né Boa, boa, vai, Pocão, vai, Pocão, vai, Pocão Acredita, acredita Acredita que é nóis Aqui já tô comando a Marilene E vai, Pedrinho Caraca, que quei, velho Caraca, você morreu? Morri Caraca Tá atacando meu youtuber, vou defender, vou defender Vai defender, defende, defende, defende A gente tá matando, a gente tá matando, a gente tá matando A gente tá matando, a gente tá matando Vem, Pocão, pra finalizar, vem, Pocão, pra finalizar Vem, Pocão, pra finalizar Não vai dar tempo Usei o Ender Pro, usei o Ender Pro Matar Morreu Boa, moleque Tulião, desculpa Meus pésames pra você Mas não foi dessa vez, Tulião Você faleceu E, Pedrinho Se a galera gostou desse vídeo O que que eles tem que fazer aqui? Tem que deixar aquele like, aquele favorito E compartilhar nas redes sociais Todas as redes sociais Se vocês estiverem aí, compartilhem o vídeo Porque o bagulho é louco É isso aí, pessoal, é nóis Então, galera Um forte abraço, mano, pó Falou Falou